Eu estou chegando aqui na TV do Car com bate-papo da imprensa, mais um programa no ar, uma sexta-feira, final de semana se aproxima e que você tenha muitas felicidades, muita saúde, muita paz, é o que lhe deseja esse comunicador Batista da Silva. A minha equipe já está formada aí com a Neirasmo lá na nossa central de imagens, no som Gerson Café, Gustavo Faria no comando geral, Gustavo Acácio a nossa recepção, a Isabela Ottoni, Fernanda Lopes no nosso departamento de jornalismo, não é isso? Lucinho Simplício também está com a gente aí cuidando das nossas imagens e aqui nos estúdios Alexandre Samy que traz para você aí essa linda imagem da TV do Car. Beleza? É já sexta-feira, nós estamos aí aproximando de mais um feriado do programa passado, eu falei sobre o feriado 21 de abril e agora é 1º de maio, né, dia do trabalhador que se aproxima próxima terça-feira, ok? E mais nós vamos aqui trazer informações importantes nesta noite. Você acompanhou agora aí o Jornal Educar com a Isabela Ottoni. Meus amigos, o assunto de hoje é muito importante, aliás eu quero agradecer a minha diretora aí que me deu mais três minutos aí do programa, eram três blocos de onze minutos, agora são de quatorze minutos, tomara que permaneça, né, esse tempo, daqui a pouco eu vou reivindicar mais tempo, hein, vou ser o dono da TV, mas tudo bem. Ô gente, vou falar de um assunto sério que a gente discute desde criança, né, chama-se segurança pública, porque na sua casa você cuida da sua casa, agora pública, aí nós temos aí o trabalho das nossas forças, não é isso? Nossas forças, a polícia militar, exército, se bem que o exército agora vem para a rua, né, caso de Rio de Janeiro. Segurança pública que eu vou falar aqui hoje, recebendo com muita honra, eu conheço desde, eu não estou me lembrado quando ele era soldado, mas de sargento, tenente para cá, parece que quando ele veio para Pontinal, mas ele já era tenente. E eu fiz N matérias durante o meu tempo de repórter, no quartel lá do Pontilhão, né, com ele, e sempre me salvava, porque eu chegava lá, eu preciso da matéria aí, ele é muito articulado, né, não só pelo fato de hoje ser o major, mas pela própria característica da pessoa de ser muito articulada. Eu estou falando do major Jaime Alves da Silva, que assumiu em janeiro o comando da companhia especial, vigésima primeira companhia especial de polícia militar de Ponte Nova, só faltou fogos aqui em Ponte Nova, viu, quando ele assumiu aí, nada contra, eu acho que por nós sempre teve excelentes comandantes, né, o Marinho fez um trabalho excepcional em Ponte Nova também, mas quando o Jaime voltou, o bom filho, a casa torna, naquela história, né, houve uma satisfação geral da comunidade. E ele é o nosso convidado de hoje aqui no bate-papo da imprensa, os minutos que me deram eu já gastei ele aqui falando aí. Jaime, você não sabe a alegria que eu tenho te receber aqui depois de muito tempo de retornar e encontrar aí, um abraço. Batista, boa tarde, boa tarde a todas as pessoas de Ponte Nova e região, é uma satisfação estar presente aqui na TV do Car, para poder bater um papo sobre a segurança pública, e de antemão também agradecer aquelas pessoas que eu ainda não havia cumprimentado, da minha satisfação, da minha alegria de estar de volta à Ponte Nova e região, nós somos 14 cidades e eu sempre afirmo que aqui é meu lar, é onde eu vou permanecer quando eu passar para a reserva, eu estiver aposentado, tenho um carinho muito grande com Ponte Nova, gosto da cidade, me recuso a fazer críticas, aqui que eu moro, aqui eu construí minha família, estou muito feliz, viu, Batista, de estar de volta e estamos à disposição da comunidade de 24 horas. Pois é, e quando eu comecei a fazer as matérias de reportagem pela rádio Montaíes, lá no atual quartel, lá no DR, o Jean estava de saída, né, lamentavelmente estava de saída, porque foi como capitão lá para João Molevati, depois ele vai contar aí, e depois foi promovido a major e voltando ao comando aqui em Ponte Nova, não é isso, Jean? Exatamente. Nós tivemos um período de três anos na cidade de João Molevati, na verdade no início de 2013, em fevereiro de 2013, eu fui para Belo Horizonte para fazer uma pós-graduação, uma especialização em segurança pública, é um requisito para a promoção ao posto de major, e nisso veio para cá, ou então, também capitão Luiz Marim, né, um ano mais antigo que eu, né, um ano mais velho, junto da Polícia Militar, e aqui então passou a ser o comando do Luiz. Eu retornei no final de, em outubro de 2013, onde eu guardei por aproximadamente 90 dias a minha designação, onde o Coronel Bueno, à época, me ofereceu, né, e a oferta de comando é ordem, a gente cumpre, e eu fui com muita alegria comandar João Molevati, onde eu fiz amizades especiais, é uma cidade muito interessante também, mas o coração o tempo todo pulsando, né, por Ponte Nova. E já no início de 2017, surgiu uma nova proposta, um desafio em Belo Horizonte, que foi muito importante para a minha carreira, é mais um amadurecimento, então eu estive na diretoria de apoio operacional, com a responsabilidade por um batalhão metrópico, e assim nós chamamos, é um batalhão responsável, né, um batalhão virtual, onde nos finais de semana nós demandamos as unidades de Belo Horizonte por determinado número de efetivo, exatamente para cobrir os eventos. Cruzeiro Atlético, a final do Cruzeiro Flamengo, Aerosmith, Paul McCartney, então assim, foi uma experiência muito interessante, a gente sai do interior para a capital, a gente aprende muito. E aí no final de 2017, com a promoção do Luiz, ele foi transferido para Sete Lagos, o comandante ofereceu a cidade de Ponte Nova e eu, com muita alegria, eu queria vir no mesmo dia. Perfeito. Mas ele me falou numa quinta-feira e com a graça de Deus, na terça-feira da semana seguinte, a gente já estava sumindo aqui e com toda a mudança e tudo pronto, e já aqui à disposição mesmo. Ok, tem as raízes aqui em Ponte Nova, né, Jair? É muito gostoso voltar para a sua terra. Vamos começar aqui hoje, desculpa aqui, pessoal, vamos começar o programa de hoje, então, com alguns dados que o Jair vai comentar conosco. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o número de registros policiais envolvendo crimes violentos em Minas Gerais, no primeiro trimestre de 2018, comparando com o mesmo período de 2017, houve uma queda, não é isso? Nessa questão. E é sobre segurança pública, vamos falar com o Major, o Major, essa é a estatística aí. As pessoas confundem, crime violento, crime, eles acham que crime é uma coisa só. Gostaria que você comentasse esses dados e essa estatística. Ok. Bom, Batista, nós separamos o crime violento do crime comum, é claro que todo crime, né, de um pequeno furto, um pequeno dano já incomoda aquela vítima, né, não deveria existir nenhum. Mas o crime violento são aqueles que têm uma prioridade por parte das forças de segurança, em razão de ser exatamente um homicídio, um homicídio tentado, um estupro, um sequestro, né, são os crimes violentos porque tem o maior potencial ofensivo em desfavor da vítima. Então, realmente, no primeiro trimestre de 2018, comparado ao período de 2017, o Estado de Minas teve uma redução interessante. E a gente tem que falar bem da nossa região, né, das 14 cidades que compõem a 21ª Companhia. A nossa responsabilidade é de Acaiaca, Barra Longa, Guaraciaba, Oratórios, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, Piedade de Ponte Nova, Jequiri, Urucânia e Santo Antônio do Grama. São as nossas cidades que a gente tem responsabilidade. Então, nessas 14 cidades, nós tivemos também, por sorte, uma redução no número de crimes violentos. Só para você ter uma ideia, se a gente for falar mais de Ponte Nova, que a maior parte do seu público que nos assiste agora são aqui de Ponte Nova, no mesmo período do ano passado, nós tivemos 39 roubos em Ponte Nova. Esse ano, nós tivemos 23. O ideal é que não tivesse nenhum. Mas essa redução, ela se observa em todo o Estado de Minas e, por sorte, nossa cidade também teve uma redução. E não foi uma, Jorge, foi exatamente a equipe que aqui trabalha. São os policiais que estão comprometidos, que estão se desdobrando para fazer mais com o mesmo. Nesse momento, nós estamos com o mesmo número de policiais, de equipamentos e viaturas, mas os militares estão muito comprometidos. Até porque aqui estão, além de ser nossa obrigação, aqui estão exatamente as pessoas que a gente mais ama. As nossas famílias. As nossas famílias, nossos pais, esposa, filhos. A gente tem que cuidar bem da nossa cidade. Então é com essa sensação, é com esse objetivo, que os policiais estão se desdobrando cada vez mais. E nós estamos fazendo mais com o mesmo. O que é isso? É realmente o PM estar envolvido, comprometido e buscando realmente fazer o melhor de si para proporcionar à nossa comunidade, às pessoas de Ponte Nova e região, uma melhor condição para se viver. E eu te falava há pouco que, tão grave quanto é o resultado de um crime, é o medo do crime, aquela sensação de insegurança. É verdade. Então é aquela pessoa que não foi vítima, não foi alvo de nenhum fato delituoso, mas ela não tem o conforto de estar pelas ruas, de caminhar, de sair de casa, ela se retrai, ela começa a deixar de viver realmente em razão do receio que o crime possa ocorrer. Então para a gente combater inclusive essa questão, a gente melhora o que? O policiamento em si, de forma objetiva, mas também uma subjetividade. A gente aumenta a ostensividade com mais blitz, com mais presença, com mais policiais desembarcados, com sinais luminosos das viaturas posicionadas em pontos estratégicos da nossa cidade e de toda a região. E toda semana nós fechamos a administração, que não é muito grande, mas já é um reforço muito interessante. E essa equipe vem para as ruas, não só de Ponte Nova, mas também das cidades vizinhas. E de forma pontual a gente tem feito operações, abordagens, com a parceria muito interessante com a equipe da Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, nós cumprimos os mandatos de busca e apreensão, temos retirado das ruas armas e drogas, porque tudo isso tem influência em seguida na criminidade violenta. Então os crimes violentos são esses que eu citei, o homicídio, o estupro, o sequestro, o roubo, tem o maior impacto. E os crimes comuns, que também são lesivos, mas são os furtos, as ameaças, injúrias, pequenas agressões. Eles têm o menor potencial ofensivo, mas também nos preocupam. Então nós estamos fazendo muitas visitações às vítimas de ocorrências, na busca de informações, porque às vezes uma ameaça, uma pequena briga, uma agressão, ela pode evoluir para um óbito, para um homicídio. Então a gente faz uma visitação àquela pessoa, que acaba às vezes nos passando a informação quanto à presença de arma de fogo ou quando a ameaça continua acontecendo. A violência doméstica é um exemplo disso. A gente pretende criar, estava conversando há pouco com o juiz responsável, que é o doutor José Afonso, para que a gente conseguisse em Ponte Nova criar uma patrulha de prevenção à violência doméstica. Então a gente vai colocar um policial masculino, uma policial feminina, porque a maior parte das vítimas da violência doméstica são mulheres, são as esposas, as mães, mas também pode acontecer em razão dos idosos, dos pais. Então nós vamos passar a fazer uma visitação. Toda ocorrência que se relaciona à violência doméstica, eu vou ter uma equipe para fazer uma visitação. Com a intenção de levar o quê? Uma segurança, uma informação, mas também captar aquele ambiente. Porque às vezes uma ameaça evolui para o homicídio, porque a vítima de novo se sente coagida, não denuncia. É um trabalho interessante que a gente vai lançar. E algumas outras questões que a gente fez, igual a coerção das bicicletas. As bike patrulhas. A comunidade gosta muito. Por quê? A viatura passa muito rápido, né? Então ela está fazendo atendimento, dando atenção a quem precisa, está prevenindo, está patrulhando. Mas aquela presença física ali daquela base comunitária em Palmeiras é o dia inteiro passando informação às pessoas, orientando. E aquela dupla de bicicleta, depois vamos ter mais, eu preciso só receber um pouquinho mais de policiais. E a gente já está trabalhando isso para daqui a alguns dias. E as condições físicas também, né? Não que não tenham os policiais, mas para comandar uma bike. Não, sim. Mas agora, Batista, na metade do ano a gente deve estar recebendo um pequeno reforço de um determinado número de novos policiais que formam, né? Vão formar em Manhã Sul. A gente já está em contato com o comando e já está sensibilizado da nossa necessidade de cuidar bem da nossa região. Eu devo receber alguns policiais. Então nós pretendemos aumentar, trazer essa patrulha de prevenção contra a violência doméstica e vou aumentar o número de policiais da bicicleta. Por quê? Eles têm o maior contato comunitário. É o que eu falei à época, até quando a gente assumiu o comando. É aquele senhor que vem de laranja da esquina. Ele precisa conversar. Às vezes ele tem uma informação importante, ele tem uma dúvida e a viatura passa e ele não consegue. Agora o policial passa ali de bike, de bicicleta, ele consegue cobrir a parte baixa toda da cidade, vai no centro, vem em Palmeiras e ele tem mais contato com o lojista, com o comerciante, com as pessoas em si, para passar a informação e prevenir. A gente consegue evitar inclusive os estelionatos, aquela saídinha de banco, a pessoa vai lá para receber a sua aposentadoria, o seu salário e quando sai caminhando contando dinheiro na rua, aí o policial está passando, ele está a pé, ele tem um contato com a comunidade, ele vai, ô meu senhor, não faça isso, o senhor não deve contar dinheiro na rua, guarda o dinheiro lá dentro da agência. São essas orientações. E isso quem faz é o policial a pé, ele tem que estar em contato com a comunidade. E a gente se preocupa bastante com essa atenção comunitária, prevenir e reprimir o crime quando ele ocorre, mas especialmente dedicar a atenção às pessoas de bem, às pessoas hordeiras. Estamos recebendo aqui hoje o Major Jaime Alves da Silva, que é o comandante da Viseta da Primeira Companhia Especial Independente de Polícia Militar de Ponte Nova. Eu vou economizar minha água hoje, pessoal, que ele está fazendo bem mais. Conheço o Jaime, já tem mais de 20 anos, então eu sei do seu potencial, não só como policial, mas também um homem de comunicação, mesmo porque, pela estrutura que tem na Polícia Militar hoje, pelo Major, realmente tem que ter essa articulação aí que faz parte da profissão dele. É isso? Vamos falar ainda hoje sobre caixa eletrônica, que também diminuiu bastante, alguns assuntos aí. E no intervalo, vou dar uns abraços também, Major, se me permite aí, e o nosso tempo já estourou aí. Vamos reivindicar mais tempo aí. Ô, Café, segura a onda aí, meu amigo Ednei, eu volto na sequência, recebendo hoje o comandante da Companhia Especial de Polícia Militar de Ponte Nova, o Major Jaime. Até já! É o segundo bloco do Bate-Papo da Imprensa, vão respeitar os 14 minutos, Ednei puxou aqui, entrou aqui no intervalo, puxou minha orelha, até deu bom que ele tá no Major. Que é isso, Ednei? Com calma aí. Deixa eu dar os abraços. Big Móveis, nossa parceira, gente. Big Móveis, móveis de alta qualidade e padrão. Olegada Marcial 23, fone 3817-2603. São poltronas lindas e muita imóvel, você tem na Big Móveis, aí debaixo da sete social do 1º de maio. Gráfica F4, de João Granato, Avenida Custódio Silva, 1510, fone 3881-6416, onde você faz os trabalhos gráficos da gráfica F4. Olha a TV do Car, tem uma programação extensa pra você. Da minha escola na TV, Wesley Moreira, Virgílio, sem contar o jornalismo atuando. Ante, né? Com a Isabela Ottoni, Fernanda Lopes e a Clarissa. Há muito tempo que eu não falo na Clarissa. Faz as reportagens externas, não é isso? Agora vamos à sessão de abraços aqui, gente. Eu prometo não demorar. São três minutos, só acho que dois minutos dá pra falar aí. Ademar, a esposa, a dona Geralda, aqueles vídeos que eu te mostrei, café, lá no sítio dele, eu tive assim um sacrifício de lá, rapaz. Tomar uma gelada, comer carne lá na roça. O tratamento da Geralda foi aqui, ó. Coisa de cinema, viu? Muito obrigado, Geraldo. Saúde pra vocês. Os filhos Léo e Bruno também, recepcionaram a gente muito bem lá. E a Aline, que é filha também do Ademar. E o Gordo, né? Que foi de contrapeso. O Gordo foi de contrapeso, mas é gente finíssima também. A Cecília, namorada do Léo. Um abraço pra vocês aí, tá bom? Reinaldo Português aí no Triângulo Velho. Reinaldo mora aqui em cruzamento do SESI, com aquela rua do Demais. Ali só falta cair avião. O cruzamento ali é complicado, né, Major? Ele fica sentadinho lá. Toda ocorrência, todo acidente lá, ele flagra, né, Reinaldo? Vou levar você lá na testemunha, viu, Reinaldo? Reinaldo Português aí. Ananias Pedreiro, da Prefeitura, ligado com a gente. Paulo Roberto. Paulo Roberto da Zé Pedro Dias. Dizia que tem um quintal lá que tem cebolinha, salsinha. Vai fazer feira, qualquer dia, né, Reinaldo? Ô, Paulo, eu vou aí buscar uma salsinha também, tá? Um abraço pra você, tudo de bom. Chico Caipira, da Canangola. Geraldo, da Cidade Nova. Geraldo. E Geraldinho, do Barra da Rasa. Daqui a pouquinho, depois do último intervalo, eu volto com os abraços. Pra você aproveitar o tempo aqui com o Major Jaime, aqui, hoje, no bate-papo da imprensa. Vou falar de solteiro, solteiro e casado também, que é dia 1º de maio, lá no campo do Real. Lembrando que o Real joga domingo, né, Café? Com o Morro Santana, às 10 da manhã, lá em Ouro Preto. Segundo o Alexandre Sama, as combis já estão prontas. Você acha que as três combis, ô, Alexandre, dá pra levar a torcida ou não, né? Pelo menos umas quatro, pra levar o torcedor do Real. Vai ser um jogão, tomara que você consiga a vitória, viu, Café? O Real tá no caminho certo, não é isso? Ô, Major Jaime, você conosco aqui hoje no bate-papo da imprensa. Com relação aí a caixas eletrônicos, a Isabela comentou com a gente, sobre o Ponte Nova e até a região também. Parece que deu uma esfriada, né? É, ô, Batista, até se falando um pouquinho aqui de história no tempo, né? Não, tranquilo. Eu sou menos falante, eu tô até um pouco resfriado aqui. A gente pegou uma gripe aí no final de semana. É, mas eu vou tentar estar atento ali e falar menos, né? O tempo é seu, dez minutos. Tá bem, aí você vai me cortando. Bom, quanto à caixa eletrônica, é uma questão muito séria, não só em Minas Gerais, em vários outros estados, mas também preocupados com isso, nós temos dois aspectos. Eu preciso preocupar, enquanto comandante, com a segurança dos policiais militares e também evitar que o crime ocorra, porque é muito ruim. A explosão é muito perigosa, esses bandidos, eles vêm muito bem armados e dispostos, né? A efetuar disparos, a gente acaba nas redes sociais vendo muitos vídeos a esse respeito. Mas na nossa unidade, esse ano de 2018, nós tivemos um fato na cidade de Urucânia, exatamente no dia que eu cheguei. Dia 8 de janeiro, nós fizemos a passagem de comando, daqui eu fui para João Molevade para acompanhar a passagem de um amigo que assumia lá, do Tenente Coronel Barcelos, assumia João Molevade. E naquela mesma noite eles fizeram isso aqui, né? Esse roubo na cidade de Urucânia. E trabalhando as informações, a PM tem um trabalho com atividade de inteligência muito atuante. Todos foram presos na área de Ubar, já do 21º Batalhão. Então todos foram presos, os armamentos apreendidos. Naquele fato, naquela ocasião, eles não levaram sequer um centavo da agência, eles estouraram o caixa eletrônico, levaram um pequeno cofre que estava lá, onde tinha duas armas, dois revólver calibre 38 dos vigilantes. E essas armas foram apreendidas, foram recuperadas e já ressarcidas lá a agência. Mas de fato, eles não levaram um único centavo. Mas o impacto é muito negativo, a explosão de um caixa eletrônico, né? Eles têm agido nas madrugadas e preferem cidades menores, onde acreditam que a força de reação da polícia militar é menor, né? E se enganam, porque junto à 21ª Companhia Independente, as nossas escalas foram aumentadas ao horário de encerrar, porque o policiamento 24 horas acontece em Jequiri, Rio Casca e Ponte Nova. E as cidades vizinhas recolhiam um pouco mais cedo, em razão do número menor de policiais, né? Mas, então, desde então... Você apertou a carga ali, Edu. É, desde que nós chegamos, mais uma vez, né? Agradecendo especialmente esse comprometimento que os policiais têm. Nós aumentamos o horário das escalas, eles têm se desdobrado bem mais e contribuído conosco, né? Em termos de segurança, em termos de comunidades. E nós não paramos mais cedo, não. E esses criminosos, eles costumavam agir pouco antes do amanhecer, exatamente para ter período noturno para a fuga. Então, nós estamos com o policiamento agora, praticamente, até o amanhecer. Com isso, nós conseguimos evitar que a nossa região tivesse. Em outros lugares, né? Especialmente ali na divisa com o estado de São Paulo, tem acontecido bastante, né? Muitos fatos. Arriscaram até dizer, né? O antigo cangaço, né? Chega na cidade, quatro, cinco veículos com dez, dois, vidas armadas. E fazem vários disparos, tentam acuar a polícia e a própria comunidade. Mas eles têm se dado muito mal em Minas Gerais. É. Boas prisões foram feitas. Infelizmente, alguns bandidos vieram a óbito. E não tenha dúvida, Batista. Se arriscarem na nossa região qualquer agressão contra o cidadão de BEI ou contra os policiais militares, todos serão recebidos com o rigor da lei e, se necessário for, com emprego de arma de fogo. As nossas cidades vizinhas todas estão recebendo fuzis 556 e 762 exatamente para ter condição de fazer frente a esses criminosos. Nós tivemos policiais que vieram a óbito em razão desses crimes muito próximos de nós aqui em Santa Margarida, né? Isso. Foi lamentável. Isso não vai mais acontecer. Isso não pode acontecer. Então, nossos policiais estão muito bem orientados com seus culetes, com seus fuzis. Se necessário for, vão fazer uso da arma para se proteger, né? Mas, então, esse ano nós tivemos um fato em Urucânia e, graças a Deus, nenhum outro, até a data de hoje, que Deus permita que não venha a acontecer. É, isso é uma sensação bacana, né? Da população de segurança. Porque o Major comentava com a gente aqui que existe uma paranoia geral. Isso é uma privilégia de Ponte Nova. Acho que o mundo vive isso. Exatamente. Minha filha sai para trabalhar, você fica naquela expectativa. Meu Deus, será que ela vai bem? Pensando sempre naquela coisa ruim. Exatamente, Patiça. Então, por isso que é importante a gente estar conversando. Eu gosto muito de me tratar com a imprensa, né? Então, logo eu cheguei, eu convidei para uma reunião para a gente deixar esse canal de comunicação aberto. A gente precisa estar sempre conversando para esclarecer os fatos, para trazer para a comunidade uma noção do que acontece em nossa cidade. Posso afirmar que a nossa região é bastante tranquila, Ponte Nova é uma cidade muito boa de se viver. Há fatos, é claro. O crime, infelizmente, sempre vai desistir, né? Desde que o ser humano pisou nessa terra, infelizmente o crime é uma realidade. Mas nós temos que trabalhar e trabalhar muito para mantê-lo sobre controle. As coisas não podem se perder. E aí, por sorte, em razão desse trabalho conjunto, igual eu afirmei aqui, numa parceria muito próxima junto à Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, nós estamos cuidando bem da nossa região, Patiça. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado a você que está acompanhando aqui o bate-papo da imprensa. Recebendo com muita honra hoje o Major Jaime, que comanda o policiamento aqui em Ponte Nova. E a mudança realmente está aí na cidade. É lógico que você não quer um policial na sua porta 24 horas, né? É impossível. Todo mundo quer para si aí, mas no geral é ter acompanhado aí. Vou falar depois de alguns assuntos ainda, inclusive a Praça de Palmeiras, que é um cartão postal de Ponte Nova, como é a Fazenda ali, como é a Cojã, né? Várias cartões. E Palmeiras é um deles. Ô, Major Jaime, nós estamos no mês de maio, desculpe, abril, aproximando do dia 1º de maio, a estatística contou aí até hoje, em Ponte Nova, não sei se está dentro da nossa realidade, ou se foi um pouquinho além, de homicídios. Cinco homicídios. Você acha que está mais ou menos aí dentro do normal? Batista, o ideal é que nenhum ocorresse. Então, assim, em respeito às famílias, a gente tem que preservar algumas informações, mas, assim, boa parte desses fatos, autores e vítimas já tiveram algum envolvimento com o crime, infelizmente. A PM, em três desses fatos, conseguiu conduzir pessoas presas para a delegacia, entra agora o trabalho da equipe da Polícia Civil, de investigação, de se verificar as motivações, tem dois outros fatos também, e adiantado o trabalho de investigação, igual o doutor Wallace, outro dia, nos afirmou. E, assim, o ideal é que nenhum ocorresse, Batista, mas nós estamos dentro de uma média do que, infelizmente, acontece na nossa cidade. Até quando eu fui embora, no final de 2012, início de 2013, nós tínhamos aqui em torno de oito, nove crimes por ano. É a média. Inclusive, eu fiz um trabalho, durante um TCC, uma monografia, e eu falei exatamente sobre os homicídios, as características de autores e vítimas, as motivações, e a nossa cidade não foge muito à realidade de todo o país, se não quase todo mundo, né, de autores e vítimas terem algum envolvimento inicial em algum tipo de crime, pequenos delitos, que vão aumentando, vão se tornando mais graves, até que chegam ao ponto de se tornarem autores de homicídios ou vítimas desses. Então, assim, em respeito às famílias, não estou dizendo que essas cinco pessoas estavam nesses casos. Mas, desses cinco fatos ocorridos em Ponte Nova, a maior parte tem envolvimento com delitos antes ou a mesma motivação. Então, assim, foram fatos bem pulverizados na cidade, tivemos um fato na Vila Ovarenga, tivemos um fato na praça, no Campo do São Pedro, aqui no Cidade Nova, no bairro novo, né, o Dalva, as casinhas. Então, assim, foram pulverizados, né, e infelizmente as pessoas vieram realmente a óbito. É muito ruim falar isso, que dá estar dentro de um número histórico da nossa cidade. É muito ruim falar isso. O ideal é que nenhum crime ocorresse. A nossa obrigação é de prevenir o crime e atuar na repressão quando ele acontece, né. E é o que a gente fez. Então, aconteceu, as equipes foram em campo, igual eu disse, em três fatos, a gente conseguiu prisão de autores, em dois outros, a equipe da Polícia Civil trabalha muito bem nas informações, acredito que a gente fará prisões em breve. Realidade, né, eu, todo lugar que eu passo, eu falo que eu nunca vou mentir ou omitir. Então, é um fato que aconteceu, tá aí, lamentável, né, em quatro meses, nós estamos encerrando o abril, a gente ter cinco pessoas que perderam a vida na nossa cidade diante de um crime violento e emprego de arma de fogo, né. Fatos banais, igual o menino que jogava bola, o outro menor vai em casa, busca uma arma e mata o rapaz, né. Só um exemplo. Um outro que tava num bairro, informação de que talvez tentando adquirir até entorpecente, e lá é alvejado, um senhor também de idade, não é o caso do sindicalista, não, foi um outro fato. Então, assim, há que se esclarecer as motivações, lamentável, mas sim, Batista, está dentro de um número histórico que tem ocorrido na nossa cidade. A nossa média gira em torno de oito, nove homicídios todo ano. É, realmente, a gente tem que considerar isso aí, né, ele não tá julgando, quem somos nós pra julgar, né, nós somos seres humanos como qualquer outro, na verdade, Major. Mas acontece realmente. Agora, o Código Penal é outra história. Crimes em geral. O Código Penal, ele é da cada cor, né, da época do... Então, não adianta eu discutir isso aqui, isso aqui não é uma bancada política. Quem tem que mudar o cote é o Congresso. São os deputados, senadores, não, Major. Não adianta. O que acontece? Para não vencer, estourar o nosso prazo, isso é gravido, hein. Mas o que acontece, na verdade, as pessoas têm aquela cultura de que a polícia prende, a justiça solta. Não é isso. Não é isso. Se me permitir, no próximo bloco, a gente explora essa questão, porque, na verdade, não é culpa do judiciário. Há uma lei a se cumprir no país, ela tá em vigor. Então, é esse jargão que as pessoas usam. A polícia prende, a justiça solta. Não, é isso. Daqui a pouquinho a gente... A justiça cumpre o que tá ali, né? Exato. Daqui a pouquinho a gente discute sobre isso. Tá certo. De nele, não vamos passar agora não. Tem 20 segundos. Contagem é regressiva para dar a largada aqui para o intervalo. Mas aí, daqui a pouquinho, gente, no segundo bloco, no último, eu vou lembrar das pessoas que eu não falei ainda, posso ficar ligadinho que eu vou falar de você. E para compensar o que eu passei no primeiro bloco, vou encerrar agora já, voltando na sequência. Até já. De volta ao bate-papo da imprensa. Aqui, ó, o cartaz aqui. Primeiro de maio tem casados e solteiros. Antes de camisa era casados e solteiros. Hoje pode ser enrolado, amasiado, né? Não sei, é a confusão. O importante é ter o jogo, né? O importante é ter o jogo e depois vai ter o Carnelvim lá no Arroz e Cerveja. 20 reais em adesão aí, ó. Tá achando que é só chegar lá. Eu vou entrar de 0,800, viu? Paixão. Paixão não, é o Eli e o Mauro Cabrideira. Café, você topa aí nessa. Ah, vai usar o seu campo lá, né? O Real vai ser às 9 horas da manhã. Certo? Beleza, gente. Bacana essa confraternização, né? Solteiros e casados. Certo? Tá aí dito, né? E confirmado. Pode ir primeiro agora, terça-feira. Deixa eu completar os abraços aqui. O Benjamin, Benjamin Júnior, Ed Cláudio, a sua esposa também, na Vila Oliveira. Ita, Aloísio, ô Café, você lembra do Ita? Na campanha, na época do Pimpa, a candidata? Ah, o dedinho do homem. Fazia só o V. Eu não sei se ele o V fazer com três dedos. V é com dois, Ita. Um abraço pra você, meu filho. Saúde pra família também, viu, Ita? Apolôno, Triângulo Velho, Inácio do Ribeirão, a família Castro, aí também na Vila Oliveira, acompanhando aqui o bate-papo da imprensa, no seu último bloco. Agora vamos deixar o prato final aí para ouvir o Major Jaime, que é o nosso convidado de hoje, aqui na programação da TV Educar. Não é isso? Ô Major, essa história então que você comentava no final do primeiro, do segundo bloco, ah, mas não adianta aprender. A justiça solta. É a justiça que solta, como eu falei, é o código que está todo errado. O Batista, na verdade, é o seguinte, nós temos a legislação onde crimes de menor potencial ofensivo, que são ameaças, injúria, uma pequena agressão, uma lesão mais simples, que permite que a pessoa responda em liberdade. Então, ele é conduzido à delegacia, onde ele assume o compromisso de comparecer ao fórum depois para prestar conta do seu ato. E ele é responsabilizado. E sem interferência, às vezes, até de um profissional. Sim, exatamente. Ele vai sair do direito dele. Então, às vezes, a pessoa fala isso, a polícia prende, a justiça solta. Não é... Nós podemos colocar essa responsabilidade, esse fardo, né, nos nossos juízes, os promotores, a equipe da Polícia Civil. Não é isso. É porque o sistema do Brasil funciona assim. E por que veio essa lei? É para diminuir a população carcerária, para diminuir cursos? Eu vou me preservar o direito aqui de não dar muita opinião. Mas, enquanto militar, enquanto policial, eu penso que cometer o crime a pessoa tem que ser responsabilizada. E é. E da mesma forma é o caso dos menores, né? Os menores praticam os seus crimes, a gente fala, a expressão correta é ato infracional, são regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e eles se iludem muito com a sensação de impunidade. Ah, eu sou menor, eu posso praticar qualquer crime aqui, qualquer ato infracional aqui, análogo ao crime, que não vou ser responsabilizado. É sim, especialmente se for um crime violento, um estupro, um homicídio, eles podem, inclusive, ser retirados da rua, serem internados em uma instituição por até três anos, dependendo da gravidade dos seus atos. Então, não se iludam, você que é jovem, que vê aí alguns fatos estranhos, não entra nesse barco, não, porque o crime é um caminho que a volta é muito difícil, a recuperação é raríssima, eu já vou para os meus 27 anos de polícia militar e são poucas as pessoas que conseguem se restabelecer, se ressocializar. Comecem pequenos delitos, experimentam coisas mais graves até o dia que comete um crime inafiançável e vai lá ter lá seus seis, oito, dez, doze anos de reclusão, de realmente a prisão. Então, esse jargão aí de que a polícia prende, a justiça solta, não é isso, não é justo, eu não gosto de ouvir isso, é uma realidade no nosso país. Se cabe a pessoa responder a liberdade, ela tem esse direito, ela vai conseguir. Então, ela chega lá, assume o compromisso e vai responder a liberdade, mais cedo ou mais tarde, pode ter lá a multa, a prestação de serviço ou mesmo a reclusão, algumas ações de restrição de liberdade, prestar serviço comunitário, às vezes, dormir no presídio e assim por diante. É todo um cenário nacional, então não é culpa de lugar nenhum. A polícia prende, prende muito e tem que prender mesmo. aquele que tem direito de responder a liberdade, assim o faz. Mas, fiquem atentos aí, esses meninos que experimentam se envolver no tráfico, fiquem sabendo, mais cedo ou mais tarde, vão ser presos e serão muitos anos de prisão, vocês vão acabar com suas famílias, especialmente as famílias. A gente vê muito falar assim, fulano gosta de uma cadeia, cadeieiro antigo, está na penitenciária, eu não sei, eu sinto optar. A liberdade, gente, é uma coisa na vida, optar por uma vida livre para ficar lá sujeito a vigia, 24 horas, eu não entendo. É um caminho muito ruim, é uma escolha, péssima escolha, quem experimenta viver do crime, seja aí no tráfico ou tentativas de assalto, seja assim, vão se dar muito mal, mais cedo ou mais tarde serão presos, a gente tem que pensar muito na nossa saúde, constituir uma família, ter uma boa profissão, trabalhar, ser honrado, aí sim você tem bênção de Deus. Faz coisa errada não, que mais cedo ou mais tarde Deus vai cobrar e Deus é muito justo. Não adianta você discutir a questão nacional, a gente fala aqui dos políticos, do código, porque todo mundo rouba, não é por aí, gente, você tem que ter uma conduta como cidadão de caráter. É, exatamente, é por aí, independente do que for, né? Mas agora reforçando, Ponte Nova está bastante tranquila, nossa região bastante tranquila, daqui a pouquinho nós começamos a ter nossas festas, né, de inverno, chegando Jujula, as exposições, e bons shows para a gente trabalhar bastante, mas deixar a nossa comunidade se divertir, aproveitar aí, vencer, né, o dia a dia, a gente já trabalha tanto, a gente tem que divertir mesmo. Então, Batista, aquelas pessoas que ficam receosas, medo do crime, ô gente, vida que segue, tem, claro, né, protejam-se, tenham cautela de onde estaciona seu carro, de onde você frequenta, né, o horário, e dependendo do ambiente que estiver, muito cuidado, mas é que vamos viver, nossa cidade está muito boa, graças a Deus, né, a gente está fazendo um bom trabalho aqui, e é nosso compromisso de fazer o melhor para a nossa cidade. É um papo agradabilíssimo aqui com o Major Jaime, com o mandante da Companhia Especial de Polícia Militar de Ponte Nova, nós temos ainda sete minutos aqui do último bloco, né, eu sabia que o programa ia fluir muito bem, pela capacidade que ele tem, né, de articulação, etc, então é muito importante, né, esse diálogo, não é, Major? Porque o segurança público é um assunto que rende muito, né? Não, exatamente, e assim, é o que eu disse, nós temos que fazer muito com o que temos, e as nossas equipes têm feito, né, as viaturas estão muito presentes, nós estamos buscando essa aproximação com a comunidade, esse resgate, desse contato, essa facilidade, quartel de portas abertas, nós somos servidores públicos, não é favor ter elegância, ser gentil com as pessoas, não é obrigação, nós, as polícias, né, todos nós, servidores públicos, existimos para servir a comunidade, né, então a gente está à disposição, sempre, sempre, o quartel de portas abertas, fico lá o dia todo, recebo todas as pessoas, Patício, eu afirmei e continuo dizendo o tempo todo, da pessoa mais simples à mais importante autoridade, do trabalhador mais simples e todo o trabalho é digno, ao mais importante empresário, tem a mesma atenção no Major Jaime, tem a mesma atenção de todo policial militar da nossa companhia, o mesmo direito de ter atenção, de ser ouvido, de ser atendido, nós somos servidores públicos, a gente tem que servir bem, porque daqui a pouquinho eu estou aposentado e eu quero ser servido bem também pelos, né, outros militares, outros policiais e todo o órgão público que eu for, é obrigação, não tem essa de que gentileza está me fazendo favor, não, é obrigação, nós existimos para servir e servir bem as comunidades, Fui o Batista. Lembrando que nós temos o apoio aqui da Big Móveis, tá, que também está com a gente aqui no nosso, nosso, nosso apoio, né, e a gráfica F4 lá também na Construtiva 1510 e a Big Móveis Olegadas Maciel número 11. O Major, são cinco minutos deixar à sua disposição aí. Cartão postal de Ponte Nova. Eu desde criança, estou ficando um pouquinho velho, namorava na praça, as garotas rodando nos anos 80, 70, todo mundo tranquilo. Eu ando pelas ruas, as pessoas me cobram muito. Olha, Batista, o Major vai lá no programa, pergunta ele sobre como é que fica a praça de dia, beleza, a noite é terra de ninguém, a pessoa está ali, o outro está lá pitando lá, não sei o quê. Existe a política para a praça de Palmeiras? Onde, irmão? Eu vou deixar o final do programa cinco minutos para você falar. Tá bem. Batista, assim que eu cheguei também, foi um projeto, nós conversávamos com o Bernardo, ele é o mais antigo, é o subtenente Bernardo, que fica ali na base, nós estendemos o horário. Então, a nossa base fica ali até agora, até 22 horas, para possibilitar também até os jovens que saem das escolas, assim por diante. E no sábado de manhã, a base está na praça também, em razão das cidades vizinhas, as pessoas virem para Ponte Nobre para fazer suas compras, os compromissos. Ponte Nobre é a referência da nossa região. E as pessoas falam isso, de vez que eu tenho alguém ali fazendo uso de droga, etc. Nós fazemos muitas prisões ali. No último sábado, eu vim até com a minha filha, vim tomar um sorvete com ela ali, e estava em trás de civis, e rodei toda a praça para observar. As pessoas nesse calor continuam frequentando a praça de Palmeiras, ela está bem iluminada, e eu tenho recomendado as nossas viaturas para sempre dar atenção ali, para a nossa praça. Então, diariamente, a base fica até 22 horas, para possibilitar uma maior visibilidade. Ah, mas por que fica de manhã? É porque se não tiver de manhã, daí a pouco as pessoas estão incomodando, praticando pequenos furtos. E ali é uma referência para principalmente quem não é de Ponte Nobre, chega aqui, pega informação com aquele policial. Ele está ali para ter essa atenção. Então, sobre a praça, o Tenente Vitor, que é o responsável pelo policiamento da cidade de Ponte Nobre em si, ele comanda o primeiro pelotão em o tático móvel, e já foi recomendado de sempre ter uma presença policial ali. E quem vê alguma coisa, visualizar, perceber alguma coisa, por favor, liga no 190, não se identifique, a denúncia é anônima, e passe a informação. Tem um jovem lá, de bermudão vermelho, está fazendo a traficância, ou está usando droga, que imediatamente a viatura vai lá. Deixa eu dar um exemplo, Patrícia. nós temos um grupo de WhatsApp com os comerciantes, assim como eu tenho com a imprensa. E são muitos, boa parte do comércio está ali nesse grupo. Eles postam a mensagem, eu estou no grupo, fico atento a esse grupo, a minha equipe da sala de operações é muito atenta, a mensagem cai no grupo em questão de segundos, não é minutos, não. O plantão da sala de operações está perguntando, me passa a característica, como é que é, onde é que está, o que está acontecendo, e a viatura tem ido. Então, nós estamos nos esforçando bastante para dar esse pronto atendimento à comunidade. Então, sobre a nossa praça, nós aumentamos o policiamento ali, mas eu não posso manter o policiamento 24 horas na praça em detrimento de toda a cidade. Nós temos que cuidar da coletividade. Então, eu tenho que patrulhar todos os bairros, a área central e também os bairros das extremidades da nossa cidade. O policiamento está fatiado, as equipes do Tático já têm, de novo, uma responsabilidade setorizada, então eles assumem o serviço, uma equipe vai para a área central, e outra faz a parte baixa aqui. Então, todo dia funciona assim. Então, tem uma ocorrência de crise, eles retornam, agem em conjunto, terminou, cada um volta para o seu setor. Então, as pessoas estão vendo mais polícia, mais presença, exatamente pela responsabilidade setorizada. Então, eu sou o comandante de um Tático Móvel, eu tenho a responsabilidade da área central. Então, eu faço São Geraldo, o Pacheco, vou fazer aquela parte da cidade. Ah, não, o meu Tático é a parte central. Então, eu faço Palmeiras, Guarapirango, São Pedro, Novo Horizonte. Está fatiado. Cada um assume o serviço e vai para o seu setor. E na parte baixa da cidade entra a base comunitária, duas pequenas viaturas que é a patrulha de atendimento comunitário para os pequenos registros, as bicicletas. Eu tenho atividade inteligente, que são militares, trabalham em trás, serviços, que todo dia também estão nas ruas. São três veículos, evidentemente, não vou citar quais, mas eles vêm para a rua exatamente para observar qualquer fato delituoso. Nossa intenção, prevenir, mas se o crime ocorrer, nós vamos reprimir e reprimir com força. A altura da ameaça que aquele criminoso representar para o policial militar ou para a comunidade. Então, à disposição, nosso tempo está acabando. Um minuto e meio, major. Eu gostaria de ficar com você aqui, rapaz, nesse bate-papo, é o bate-papo da imprensa, mas a televisão daqui a pouquinho chega para a acimação da TV Horizonte, você tem um minuto e vinte para fazer as suas despedidas. E de antemão, eu já deixo em nome de toda a equipe, a direção da TV do cara, do Gustavo Faria, toda a minha equipe de trabalho, os parabéns para a sua conduta aqui em Ponte Nova, a sua retorno. E foi uma alegria para todos a sua presença aqui. Batista, muito feliz, muito honrado de estar de novo em Ponte Nova. Para mim foi um presente, graças a Deus. Para a comunidade, eu estou à disposição sempre, sempre, sempre. Se eu estiver trabalhando fardado, pode me abordar. Se eu estiver em trás, se viço fazendo compra no supermercado, pode aproximar, eu vou orientar, nós vamos tomar providência. eu quero o melhor para a nossa região. Não o Jaime, mas é o Major Jaime e toda a equipe. Os policiais aqui são muito bons, nós não temos desvios, estão muito envolvidos e comprometidos de fazer o melhor para as nossas comunidades. Então a gente está à disposição, é o tempo todo, tem que ligar, procurar. Qualquer questão comunitária pode me procurar, o que é de bom eu aceito, é campanha, é qualquer coisa na cidade. O nosso concep, óbvio, dando um tempinho aqui, está adormecido, a gente precisa retomar aquelas ações sociais. Eu gosto muito disso. prender bandido, mas dar a mão e abraçar o cidadão de bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Major Jaime, que vai continuar com o nosso TCT até reformar. E que em um pouquinho vai aumentar, vai mudar a estrelinha aí, hein? Tenente Coronel, né, Major? É, com a graça de Deus, né? Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Vigual, gente, um abraço para vocês e até semana que vem com mais um bate-papo da imprensa. Segue a programação da TV Horizonte. Obrigado, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto